E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec E hoje a gente tem um comparativo entre o Galaxy A03 e o Galaxy M12 Qual vale mais a pena você comprar? O mais barato a gente já sabe qual é, né? O A03 Mas será que vale a pena pagar mais barato e levar ele? Ou é melhor você investir ali um pouquinho e já levar o Galaxy M12? Essa pergunta eu te respondo no vídeo de hoje Sapeca a vinheta Se em qualquer momento desse vídeo você se interessar ou pelo Galaxy M12 ou pelo Galaxy A03 Tem link dos dois aí na descrição Comprando através do link você estará ajudando o canal VilaTec a trazer um conteúdo de melhor qualidade E sabe o que é mais interessante? Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever nesse canal Deixar o seu gostei e ativar o sininho de notificações Para você não perder mais comparativos assim como esse Analisando o design dos dois dispositivos Nós temos aqui algumas diferenças, né? No caso do Galaxy M12 nós temos essa cor azul aqui mais clara, né? Digamos assim, aqui nós temos um azul mais forte Aqui nós temos essas linhas no caso do Galaxy M12 E aqui no caso do A03 a gente tem esse design aqui que eu já expliquei Parece uma calça jeans e é muito inspirado no iPhone 11 Esse jogo de câmeras, me digam se esse jogo de câmeras aqui do Galaxy A03 não parece com o iPhone 11 Comenta aqui embaixo que eu quero saber Essa cor aqui com essas listras deixou ele parecido com um aparelho de brinquedo Eu sempre sou sincero aqui nas minhas análises e comparações Aqui no caso parece uma calça jeans, né? Aqui seria escolher o design assim que menos peca Então, na minha opinião, o que menos obtém erros, digamos assim É aqui o design do Galaxy A03 Então eu vou dar o primeiro ponto desse comparativo para ele Virando aqui os dois dispositivos Nós temos 6.5 polegadas para ambas as telas, né? Aqui você pode ver que o aproveitamento do Galaxy M12 É mais interessante do que o do A03 Olha só a lapa de borda aqui embaixo O queixo do Galaxy A03 comparado ao M12 Então isso faz até ele ser um pouquinho maior do que o Galaxy M12 Justamente porque ele não tem um aproveitamento de tela tão bom quanto esse aparelho aqui Nós temos aqui uma resolução HD Plus e tecnologia de tela TFT Eu já expliquei para vocês que ela é a mais barata do mercado E isso se reflete no preço final dos dispositivos O nível de brilho dos dois até aqui no vídeo, como você pode ver, é igual Pelo menos aqui pelo meu olho Mas o que difere o M12 do A03 é justamente a sua taxa de atualização de tela de 90 Hz Que no final faz diferença por aparentar ser mais fluido Então por esse motivo o ponto de tela vai para o Galaxy M12 Em áudio, como vocês conferem aqui Os dois dispositivos não tem som estéreo, é apenas uma caixa de som E as duas são localizadas aqui na parte de baixo Mas presta atenção Questão de graves, agudos e os médios não tem confidelidade sonora A Galaxy M12 tem um som melhor do que o Galaxy A03 E para chegar nessa conclusão você nem precisa ser um expert na parte de áudio No ouvido mesmo, qualquer pessoa vai se agradar mais do que escuta no Galaxy M12 do que do Galaxy A03 A bateria dos dois tem 5.000 mAh e cara, tem praticamente a mesma autonomia Você consegue um dia de uso, se você não for um usuário tão assíduo você vai para um dia e meio Agora tem uma diferença assim que eu não gostei No caso do Galaxy M12 você tem um carregador de 15W E que já demanda um certo tempo para você carregar a bateria dele de 5.000 mAh Agora imagina ter que carregar 5.000 mAh com carregador de 7.5W Bem complicado Eu não vou dar aqui o ponto de bateria para o Galaxy M12 Justamente porque o que eu analiso é a autonomia da bateria Então o A03 se safou por pouco, mas vou dar empate aqui para os dois Na parte de câmera nós já temos uma diferença O Galaxy M12, como vocês podem ver aqui, ele vai te dar mais possibilidades justamente Porque ele tem 4 lentes e o Galaxy A03 só tem duas E dessas duas você só usa uma porque a outra é para profundidade de campo Só para fazer o modo retrato Aqui não, aqui você tem uma para o modo retrato Tem uma para tirar fotos com ângulos mais abertos E tem uma para macro foto que eu até dispenso E claro, a câmera principal Além de o Galaxy M12 te dar mais possibilidades A câmera dele é bem melhor galera Em todos os aspectos HDR, contraste, saturação, definição de imagem Tudo que você imaginar Tanto na câmera traseira como na frontal Só que na frontal essa diferença aumenta ainda mais E em gravação de vídeo, cara, é nítido Que o HDR do A03 simplesmente não funciona Estourando a minha camisa com alta exposição Assim também como parte do meu rosto O HDR é bem mais controlado aqui No Galaxy M12 E claro, a nitidez dele é absurda na frente do A03 O A03, cara, na câmera frontal Parece que ele está me desfocando Sabe? Eu sei que o foco na câmera frontal é contínuo Mas também não precisa desfocar o meu rosto Me dá pelo menos um pouquinho de nitidez Coisa que eu não tenho no A03 E que eu tenho aqui no M12 Olha galera Geralmente essa parte de câmera Ela é bem assim relativa Porém a diferença é que como eu vi que é muito grande Na minha opinião, cara, é irrefutável É irrefutável você dizer que a câmera do A03 é melhor do que a do M12 Não existe isso A do M12 é superior sim ao do Galaxy A03 Galera, essa daqui é a gravação Info HD a 30 fps Do Galaxy M12 e do Galaxy A03 Está um barulheiro mesmo Está certo? É bom que vocês olhem como é o comportamento do microfone Perante ao som alto E outra coisa também, está certo? Já passa das 5 e 10 da tarde Já está no clima aqui nublado Enfim A luz está sendo um problema aqui Primeiro vamos analisar aqui Tá bom? E o que vocês acham? Contraste, saturação, balanço de branco Estou gostando um pouco mais da reprodução de cores aqui Do Galaxy M12 Pelo menos o que eu estou vendo aqui no preview Como sempre o Galaxy A03 está trazendo cores muito lavadas Como vocês podem ver Ele traz a matiz bem para o esverdeado Enquanto que de forma até assertiva O Galaxy M12 traz a matiz mais para o magenta Vamos ali Focar em alguma coisa Para vocês verem Eu já reclamei do foco do Galaxy A03 No comparativo dele Com o Galaxy A12 Não foca aqui Já o M12 foca E o Galaxy A03 não consegue focar O M12 consegue Agora vamos ali para o tronco Antes vamos dar uma olhadinha aqui Na planta Agora vamos aqui para o tronco Galaxy A03 Com o foco bem lento Olha só Bem lento mesmo Principalmente aqui Quando o ambiente está com pouca iluminação Quase não volta Agora vai para o Galaxy M12 O M12 aqui Focou Desfocou Focou Ficou para o lado aqui Agora vamos para a câmera frontal Galera Essa daqui é a gravação de video Info HD a 30 fps Na câmera frontal do Galaxy M12 Do Galaxy A03 E como vocês podem ver Aqui pelo menos no preview Está horrível A gravação frontal do A03 É só o ambiente cair Olha só aqui a diferença para o Galaxy M12 É muito grande É muito grande mesmo Cara Falta nitidez Galera parece que Cara parece que não está focado A qualidade cai tanto A falta de nitidez É tão grande De definição Que parece que está desfocado Olha só Cara que absurdo Só cai a A iluminação Que acontece isso Ó Voltou um pouquinho agora Melhorou Cara se cair a iluminação É osso viu Balanço de branco também Não está acertando Está um balanço de branco Muito frio Para o meu gosto O M12 aqui está bem melhor Bem melhor mesmo Vamos aqui Naquele contra Contra a luz Olha só Olha o contra a luz Cara que absurdo Os dois não conseguem Controlar lá no fundo Mas é até aí de boa Agora o absurdo É o A03 Cara Está desfocando Eu sei que não tem autofoco Cara A qualidade dele é essa Caramba galera Bem ruimzinho viu Câmera frontal do A03 Para a gravação de vídeo Nessa opção Na do M12 Tem um melhor Então já fique esperto Se você for uma pessoa Muito ligada em fotos É o M12 Ponto para ele Em hardware Nós temos aqui O Exynos 850 Para o lado do Galaxy M12 E o Unisoc T606 Para o lado aqui Do Galaxy A03 Esse chipset Esse chipset não é tão conhecido Está começando a aparecer agora Samsung baratinha Muitos seus produtos Ao comprar Esse chipset E aqui no desempenho No dia a dia Galera Como falei para vocês Eu só não gostei do touch Do A03 Eu acho ele um touch Não muito legal E cara Se preocupar com o touch Está vendo Em pleno 2022 Está vendo Não funcionou Não gostei do touch dele Aqui do Galaxy M12 É o touch que eu considero Normal Esse daqui Já não gostei tanto Com relação ao desempenho Eu fiz aquele teste bobo De abrir aplicativos Na mesma hora Vou fazer aqui Como vocês podem ver Na maioria das vezes O Galaxy A03 Vai abrir os aplicativos Sim Mais rápido Em todos os testes Que eu fiz Eu já fiz isso daqui Antes Estou fazendo agora Só para vocês Terem uma ideia Mas sempre Ele abre mais rápido E também Na parte de jogos No caso Eu estou colocando A corrida do Asphalt 9 Como parâmetro Tem uma parte Que começa a despedaçar Parte da pista E o Galaxy M12 Começa a travar Nessa parte E o A03 Não trava E eu também fiz Outros testes aqui De quando os dispositivos São estressados No máximo O que acontece Quando ocorre O fraudulent Então o A03 Aqui com o seu Unisoc T616 Se mostrou Até mais estável Se o teu negócio É que o aparelho Não trave O Galaxy A03 Vai te dar Uma melhor usabilidade Nesse quesito Em hardware Ele fica assim Na frente do Galaxy M12 Apesar dos dois Terem a mesma quantidade De memória RAM E memória interna Então em hardware O ponto vai aqui Para o Galaxy A03 Em sistema Apesar dos dois Terem o mesmo sistema Que é o Android 11 Com a One UI Core 3.1 A Samsung capou Aqui o A03 Não colocando O Smart View nele Vamos consultar Aqui em editar botões Ó Tá vendo Não tem o Smart View No caso aqui No caso aqui Do Galaxy M12 A gente tem bem aqui Que é a possibilidade De você Espelhar a tela Do dispositivo Na Smart TV Tá certo E só para constatar Tá aí ó Os dois estão Na mesma versão Da One UI Core Que é a 3.1 E o Android 11 Então por esse motivo Eu vou dar o ponto Em sistema Para o Galaxy M12 Uma coisa que já foi falada No início desse vídeo É sobre o preço Do Galaxy A03 Então não tem como Ele tem um preço sim Abaixo do Galaxy M12 Vou dar esse ponto aqui Para o A03 Na parte de extras O Galaxy M12 Tem algumas coisas Que eu acho primordiais Em um smartphone Que o A03 Não tem A primeira delas Leitor de impressão digital No caso do Galaxy M12 Para me desbloquear ele É só colocar a minha digital Aqui ó Na lateral E cara Funciona bem rapidinho Viu Não dá muito para reclamar Dos sensores De impressão digital Não Hoje em dia É uma tecnologia Que já está Há bastante tempo No mercado Então até esses aparelhos Assim de entrada Conseguem te dar Um bom uso De leitor biométrico No caso do Galaxy A03 Não tem isso Você vai ter que se virar Com senha Ou então aqui ó O desbloqueio facial Tá vendo ó Mas vocês sabem Como é esse desbloqueio facial De Android né Ele tira só uma foto Com a câmera frontal O que nem de longe Te dá um pingo de segurança Eu prefiro utilizar Por exemplo A senha Eu estou usando aqui Ele no momento Porque eu não saio Com ele de casa Eu fico usando ele aqui Direto Tá certo Então tem essa questão Do leitor biométrico Na parte de extras E mais uma coisa Que também eu acho Muito importante USB tipo C No caso do M12 Tá aqui ó USB tipo C E no Galaxy A03 Ainda é aquela entrada De 1900 de bolinha Micro USB 2.0 Que eu acho Inadmissível Então em extras O ponto vai para o Galaxy M12 Terminamos esse comparativo Com o Galaxy M12 Obtendo 6 pontos E o Galaxy A03 Obtendo apenas 4 pontos Por esse motivo O campeão é O Galaxy M12 E ele também seria A minha escolha Olha Pra você que está Com dúvida nos dois Eu acho que os principais Pontos Que vão fazer você Pegar um ou outro São os seguintes O fato do Galaxy M12 Ter leitor biométrico E USB tipo C E claro A câmera dele Ser melhor Eu diria até bem melhor Do que do Galaxy A03 E no caso Se tu for escolher o A03 Seria o desempenho dele Que sim Até para jogos É melhor Do que o desempenho Aqui do Galaxy M12 Agora É só você escolher Eu já coloquei Todos os pontos Dos dois dispositivos Não fiquei em cima do muro Falei para vocês Quem ganha Falei para vocês Qual é o que eu escolho Agora está na sua mão O link dos dois Está aí na descrição Dá uma olhada Ver qual é o que Compensa mais Aí para você Tá certo Já me segue No Instagram Arroba Vila Tech Por lá você tem Novidades do canal Em primeira mão Você pode me mandar Um direct Inclusive Se você quiser Pedir um comparativo Alisson Traz comparativo De smartphone tal Contra smartphone tal Que se tiver No meu alcance Galera eu vou trazer Para economizar Essas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Já temos o vídeo Separado Para cada um desses aparelhos Aqui você assiste do M12 E aqui você assiste do A03 E claro Clique nessa bolinha Para você se inscrever no canal Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus